Exame da ordem? Como foi a minha rotina de estudos? Como eu consegui passar? Quanto tempo por dia eu estudava? Como foi a primeira fase? Como foi a segunda fase? Foi muito difícil? Foi fácil? Como foi, Bárbara? Tudo isso você saberá no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Bárbara Cristiane, advogada, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o exame da ordem. Eu vou contar brevemente como foi a minha experiência com o exame da ordem e como eu estudei. Eu me formei em 2019 e eu fiz a prova, a primeira fase, em fevereiro de 2020. Dois meses depois que eu me formei e esse foi mais ou menos o meu tempo de estudos para a segunda fase. Assim, estudar, eu sempre estudei para a faculdade, normalmente, para as provas, porém focada no exame de ordem. Foram dois meses antes da prova, então em dezembro eu já comecei a focar muito. Dois meses antes da prova eu comprei um cronograma porque eu não sou muito organizada. Então eu precisava de um cronograma para eu ter uma ideia de quantas matérias eu ia estudar por dia. E esse cronograma me ajudou muito. Então nesse período eu estudei só por questões. Eu comprei um livro, um livro que estava associado ao cronograma, porém podia ser qualquer livro para o exame de ordem, um livro com 5 mil questões. Esse livro é super famoso entre os estudantes que prestam o exame da ordem. E eu fazia em média 60 questões por dia de duas matérias. E eu alternava, né? Um dia uma matéria que eu gostava com uma matéria que eu não gostava. Por exemplo, eu gosto de direito constitucional e não gosto muito de direito empresarial. Então um dia eu fazia 30 questões de direito constitucional. E depois 30 questões de direito empresarial ou vice-versa. E todos os dias eram assim. Duas matérias por dia e no final de semana tinha o simulado. Como é que funcionava o simulado? Tinha que fazer uma prova do exame de ordem. Alguma prova anterior. Eu fiz várias provas anteriores. Todas as provas estão no site da FGV, então vocês podem praticar dessa forma. Entrem no site, se vocês quiserem imprimir também as provas, vocês podem fazer isso. E calcular como se vocês estivessem na prova mesmo, sabe? Eu fazia isso todo final de semana antes da prova. Sentava, pegava minha água, um lanchinho, já falava pra ninguém me interromper. Então aquele momento fecha a porta do seu quarto, do seu escritório e faz a prova. O simulado como se fosse no dia da prova. E isso me ajudou muito, até na parte emocional. Porque é uma prova muito cansativa. Cinco horas ali, você sentado. Então é bom você acostumar antes. Porque quem não tem costume de fazer exercícios, questões, antes da prova, da ordem, é difícil. É mais raro passar. Não que não passe, mas é mais complicado. Então quanto mais você tiver o costume de fazer questões, de você estar com seu corpo, com seu cérebro treinado pra aquele momento, é muito bom e já uma chance muito grande de você passar. Resumindo, para a primeira fase, eu comprei um cronograma que me ajudou muito. Ele orientava as duas matérias por dia. Com o livro de 5 mil questões, com as questões diariamente, que eu fazia muitas questões. Em média, 60 questões por dia. Mas fazer as provas anteriores ao final de semana. E eu também fazia algumas anotações das matérias. Por exemplo, se eu errava alguma questão. Eu estava fazendo alguma questão e errava. E aí eu anotava, né, por que que eu errei ou por que que eu acertei, nas questões que eu achava mais relevantes. E depois eu revisava tudo no final de semana também. Então no sábado eu costumava revisar tudo que eu tinha anotado durante a semana. E no domingo, no domingo eu fazia o simulado, né, que era alguma prova anterior. Usava o mesmo tempo, né, o tempo cronometrado com o da prova, para simular o dia da prova. E isso me ajudou muito na primeira fase. E o resultado foi a provação logo na minha primeira vez que eu fiz a prova. E agora sobre a segunda fase. Tão sonhada a segunda fase. Gente, é sério, a sensação é maravilhosa. Quando a gente passa na primeira fase, a gente já quer começar logo a estudar para a segunda fase. Ai, é assim, o cérebro fica assim. Muita emoção, muita emoção mesmo. Enfim, para a segunda fase, como que eu estudei? Geralmente, em regra, entre a primeira e a segunda fase tem um tempo muito curto. Porém, com a pandemia, né, a prova foi adiada diversas vezes. Então acabou que o período foi muito grande entre a primeira e a segunda fase. Mas não é por isso que foi mais fácil. Eu estudei muito. E o que eu fiz para a segunda fase? Eu comprei um curso para a fase que eu escolhi para a matéria, que foi direito penal. Que é o que eu mais gosto, assim, para mim é o mais fácil. Então, quando você escolher a matéria da sua segunda fase, escolha algo que você se identifica e que você goste. Então, eu escolhi penal. Comprei um curso voltado, né, para o exame da ordem direito penal, o que me ajudou muito. Porque era um curso com videoaula e também com questões, teoria associada à prática. Isso me ajudou muito e eu me senti mais segura comprando um curso. Há quem não compre, né, há quem estude sozinho. Porém, eu preferi me sentir mais segura comprando um curso. E aí eu estudava todos os dias. Era videoaula associada aos exercícios. E também eu fazia as provas anteriores, que também estavam associadas a esse curso, que me ajudou muito na hora da prova. E então eu estudava dessa forma. Para a primeira fase, apenas por questões. Só questões. Isso me ajudou muito. Para a segunda fase, além da videoaula, das videoaulas, eu também fazia as provas anteriores, as peças e o exercício que os professores passavam também. Para a primeira fase, eu estudava cerca de 4 a 5 horas por dia. Às vezes 6, mas geralmente 4 a 5. Para a segunda fase, umas 3 horas, 4 horas. É claro que nem todos os dias a gente consegue estudar. Porém, a gente tem que tentar estudar todos os dias. E como eu disse anteriormente, eu passei de primeira na prova da ordem e eu fiquei muito feliz com isso. Porém, várias pessoas tentam uma vez, duas vezes, três vezes e não conseguem. Porém, tem que persistir, continuar a luta. A vida é assim, né? Lutas diariamente. E não é porque você não passou em alguma fase, não passou de primeira, não passou de segunda, que isso vai definir o profissional que você vai ser. Eu mesma conheço vários colegas que não passaram na primeira fase, não passaram na segunda, demoraram muito para passar e hoje são excelentes profissionais, um dos melhores que eu conheço. Então, não se preocupem, não desanima. Se você não passou de primeira, ó, é a luta. Vá à luta, acorde, estude, corra atrás dos seus sonhos. Isso que é o importante, é não ficar parado, é persistir. E esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí qual foi a sua maior dificuldade para o exame da ordem e comente se você tem alguma dúvida também sobre o vídeo. Quem sabe eu faça a parte 2. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de dar o like no vídeo. Até a próxima! E aí